Olá amigos investidores, hoje é 27 de janeiro de 2020, 20 horas e 38 minutos local, 21 horas e 38 minutos Brasília. Vamos lá para mais uma análise diária, hoje um mercado com muito sangue. E o que eu tenho para falar disso? Siga o plano, somente isso. Para quem tem o stop bem definido, para quem tem um planejamento bem definido, quedas são oportunidades, do jeito que altas são oportunidades, a gente não pode se deixar levar pelo sentimento da massa. Então vamos lá, prazer para você que não me conhece, prazer que me conhece, muitíssimo prazer por estar te vendo aqui. Vamos lá, prazer, meu nome é Luciano Souza, sou engenheiro mecânico e professor particular de engenharia e investimento. Todas as análises têm cunho totalmente educacional, não devem ser seguidas e replicados automáticos como base. Eu perco sempre com bastante consciência. Caso você goste do trabalho, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreve aqui no canal, entra no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição. Pra você que quer saber como funcionam as minhas aulas particulares e entrar na lista de transmissão, recebendo os vídeos de forma individual, é só enviar nesse WhatsApp que está aí na tua tela ou no link da descrição, tudo bem? Pessoal, começando aqui pela carteirinha lá do grupo do Telegram. CVC já tinha sido estopado. Oi, não conta. Paine, estamos com prejuízo de 7,78. MXRF 2,27. TRPL, lucro de 80. CEAB 0,12. CCRO 6. Viva, 173. BRDD3, 0,45 de queda. Rayal, 2,61 de queda. Camil, 1,98 de queda. Odontoprev, estopou 0,45 de ganho. SLCE, 1% de alta. POSE, 4,5 de queda. Embraer, 5% de queda. Sabe por que eu estou mostrando isso aqui? Estopes. Está aqui, ó. Estopes. 21, 15, 17, 27, 27, 80, 23 e tal total. As únicas que eu não tenho estope é no fundo imobiliário, porque a intenção é realmente não ter. E na OIC também não. Dinheiro lá que eu aceito perder integral. Correto? Nas outras, todas tem o estope, acionou estope boa. Sabe qual foi o meu nível de preocupação hoje no mercado? Zero. Zero. Eu achei que teria estopado muito mais, porque eu vi o pessoal muito eufórico, né? Nossa, que que é DS e tudo mais, etc. Eu realmente achei que, pô, estopou um monte de posições minhas. Não. Estopou uma. Estope bem posicionado. Com uma análise técnica boa. E a gente sabendo aonde colocar o estope bonitinho. Bicho, não importa o que o mercado está fazendo. Deixa eu liberar minha câmera aqui. Para a gente trocar uma ideia legal, né? E aí, amigos, tudo bom? Então, não importa o que está acontecendo. O que importa é você seguir o teu plano. Quando você vai entrar em um ativo, você tem que primeiro definir. Ok, eu estou entrando para especular ou eu estou entrando para investimento. Se é para investimento, você não decide isso em um dia. Você vai decidir isso por um processo de avaliação que você mesmo vai definir, análise fundamentalista, análise de perspectiva futura e tudo mais. Definiu se é investimento ou especulação? Ah, é uma especulação? Ok. Você vai buscar qual as oportunidades do ativo. Ah, esse ativo aqui tem como oportunidade de compra por causa disso, disso, daquilo, fulano, beltrano e ciclano. Legal. Você vai definir onde está o teu stop, é a primeira coisa. Ninguém entra numa Ferrari andar 200 por hora sem cinto de segurança. E depois você vai definir teu alvo. Você definiu isso, está feito o teu planejamento. Você trabalhou com gerenciamento de risco, colocou os papéis, a quantidade de papéis com base no teu stop, aquilo que o teu gerenciamento aceita. Está tudo feito, está tudo bonito. Para que você está preocupado? Segue o plano. É só isso. Segue o planejamento. Não vá no conceito da massa de, meu Deus, eu vou stopar tudo. Para que, gente? Para que? Não tem necessidade. Se você tem um plano bem definido, ou vai pegar o teu stop, ou vai pegar o teu alvo. Ponto. Ah, Luciano, mas por que a gente não finaliza antes de pegar o nosso stop e conserva o pouco de lucro que tem? Mas vale um stop bem planejado do que um lucro mal planejado. Isso aqui é profissão. Isso aqui é profissional. Isso daqui realmente é algo que a gente faz profissionalmente. E se é profissão, a gente vai seguir o planejamento. No teu trabalho formal, convencional, CLT, ou seja lá a empresa que você trabalha, enfim, você não sai mudando o teu planejamento de trabalho a qualquer momento. Você tem critérios para fazer essa mudança. na bolsa também funciona da mesma forma. Correto? Então, o que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês, em dias de forte queda, se você não tem estômago para aguentar a pancadaria, não abre o HB, meu amigo, minha amiga. Não abre. Você tem o stop bem definido? Você tem um alvo bem definido? Ah, então de boa. Luciano, eu não tenho stop. Primeira coisa, comece a ter. Estuda, não precisa ser comigo, vai fazer qualquer curso, estuda sozinho, autodidata, seja o que for. Mas não entra numa Ferrari para andar 200, 250 por hora sem stop. O seu stop é seu amigo, ok? O seu stop é seu amigo. Você nunca vai ver um cirurgião fazer um trabalho de três sozinho. Ele precisa de auxiliares. Ele precisa do anestesista. Ele precisa do auxiliar. Por quê? Porque é necessário. É necessário. Da mesma forma que é necessário você usar o teu stop. Ele é teu amigo. E se você tem um gerenciamento bem manejado, você não precisa ficar se preocupando com, oh meu Deus, o que vai acontecer, o que não vai, ai meu Deus, vai ser o fim do mundo. Gente, pezem no chão. Calma. Respira, inspira. Tranquilo. Segue o plano. Beleza? Então vamos para os gráficos, meus caros. Vamos lá. Cadê o Ibovegas? Ibovespa na tela. Sem novidade nenhuma, a gente falou que alguma queda iminente estava vindo e veio. Ponto. Acionou o pivô. Alvo 110, 111, está tranquilo. Eu falei para vocês semana passada dessa divergência do ABV, não falei? Pois é. Está vendo como o ABV canta o negócio? Quer aprender a operar o ABV? Entra no time. Perde tempo, não. Não deixe que o custo do conhecimento se torne ainda mais caro por uma eventual perda. Aprenda primeiro. Não perca depois. Beleza? Legal. Bova 11, também acionou, tem espaço para cair, bastante espaço. Legal. Índice de carbono. Esse aqui ainda não acionou o pivô. O pivô dele só vai ser acionado se ele perder a região de 2.544. O índice de consumo. Aqui já está em cima do 200%. Outrora é resistência agora servindo como suporte. O IDIV, pancada para baixo, tem espaço ainda para cair. O IEX, bateu o alvo, sentiu. Está vendo? Confia na FIBO, pai. Confia na FIBO. Virou a média para baixo, perdendo a mínima é venda. O IFIX, está seguindo. O pivô de baixo é bonitinho. Tem espaço para vir. Tranquilo, hein, pai? O IFNC, pancada para baixo. Média virou para baixo, perdendo a mínima é venda. E se perder, esse cara aqui é pivô de venda. Ponto. Ah, Luciano, mas está em cima do 61.8. Tinha dado compra. Mercado é soberano. O mercado é soberano. Ele vai fazer o que ele quer. Nós estamos aqui como meros espectadores analisando probabilidade. A probabilidade era que no 61.8 ele segurasse e voltasse a subir. Não foi isso que ele fez? Se segurou e subiu aí 4.50%, agora ele voltou a cair. Ponto. Beleza? Ponto. E GCX? Pancada para baixo, região de FIBO, normal. E MAT? Região de FIBO, pancada para baixo. Ponto. Olha lá, pancadaria. Tem espaço para cair? Muito. Muito. Setor de materiais vai ser amplamente penalizado por essa questão da China. Amplamente. Então, tem mais espaço para cair. Eu acredito que pode vir até a 200 aqui embaixo, que é a região de topo anterior, que é a região de 61.8, que é a região da 200. Então, tem espaço para vir. O IMOB, pancada para baixo. O índice futuro, normal. Tem mais espaço para vir. Vejo vocês em 101.600. O INDX, também, tem espaço para vir. O IC, também, virou a média para baixo, tem a 21 ainda. Está tranquilo, pessoal. O ITAG, virou a média para baixo, acionou o pivô, tem espaço para vir. O SMALL, também, já perdeu a 21, volume alto. O TIL, utilities, virou a média para baixo, perda na mínima é venda, 9.1. E o DOL, o DOL está trabalhando ali na região de resistência, não vai, não volta. E é isso, ponto. Taxa de juros, caiu, né? Copom veio aí com perspectiva de queda na Selic de 4,5% para 4,25%. E o mercado respondeu, volume baixo e tal. Vamos ver como é que vai trabalhar. Commodities, boi gordo, boi gordo, nada para fazer, travado. Apesar de que o boi gordo acionou o 9,2% de venda, né? Acionou o 9,2% de venda na perca do dia de sexta-feira. O milho acionou o 9,1% de venda. O café, pancada para baixo, da ideia de que vem aqui nesse suporte. O ouro, estressou para cima, mas ainda está congestionado. E a soja, pancadaria para baixo, muita pancadaria mesmo. Vamos ver se ela volta aí, né? Carteira do IBOV, maiores altos e maiores baixas. Maiores baixas, GGBR. Confia em quem? Na FIBO. Confia na FIBO. Não confia em mim, confia na FIBO. Confia no estudo que você faz na FIBO. Pô, Luciano, o que é FIBO? Assiste o vídeo, está aí, domingo retrasado, eu acho. Está lá, aula de FIBO. Por sinal, muito obrigado pelas mais de mil visualizações. Fico, putz, muito feliz. E com certeza virão mais aulas aí pela frente, tá bom? A GGBR, tem espaço para cair. 18, 17, 60, 16, tranquilo. Se é senhar minha dor de corno da semana, sexta-feira, quando perdeu a mínima do Harami de venda, que eu falei na quinta-feira, eu ainda procurei uma put, eu falei, putz, vai se segurar ali, pode se segurar na região do topo anterior, o risco retorno não vale a pena, coisa e tal. Segui o plano. Não entrei. Paciência, estou sofrendo com a dor de corno. O ativo já despencou de lá para cá, 10%. Ah, eu vou chorar? Não, aí eu segui o plano, acabou. Goal, mesma coisa, pancada, região de FIBO, veio abaixo. Via varejo, virou a média para baixo, perdendo a mínima é venda. E vale frisar que ela não faz isso, já tem um baita de um tempo. Então, fica de olho aí, beleza? Marfrig, pancada para baixo, 7% de queda. Meu Deus do céu. Vamos lá, Profit, ajuda nós. Tudo bem com você? Vamos lá? Aí, legal. Olha que beleza. Olha a região de FIBO, hein? Eita, FIBO! Está lá, 2,618, pancada para baixo. E agora, o que você espera? Você traça uma FIBO de retração daqui de cima para cá para baixo e você espera calmamente em 10,50. Use minas. Nossa opção valorizou bem demais. Por sinal, sexta-feira, quem está lá no grupo do Telegram viu que eu falei de 4 operações de put. Vale N, 545. Vale N, 540. Vale O, 535. BRK, M, N, alguma coisa. E foram 5. E use minas, use N, 112. As vale deu, em média, 200% de lucro. A use minas, 130% de lucro. E a BRK também deu cento e poucos por cento de lucro. Ó, belíssimo. Estamos com uma taxa de acerto e payoff lindo, lindo, lindo em opções. Mas lindo, demais da conta. Use minas, está em cima do 61,8. Se o setor como um todo cair, eu não acho que ela vai se segurar. Então, tem espaço para cair. Pô, Luciano, volume mais baixo. Vamos ver como é que vai trabalhar amanhã. MRV, pancadaria para baixo. Deixou o ombro, o ombro, o ombro acionado de topo. Tem espaço para cair, pessoal. Vejo vocês, 18,40. JBS, pancadaria para baixo e tal. Já está em cima do 61,8. Volume mais forte, acelerou. OBV está em cima da 60. Vamos ver se segura. Susana, caindo 6,70 no dia, fez o pivô de baixa. Fazendo o estudo deste pivô de baixa, tem espaço para ir aonde? Olha lá a região da 200. Olha a minha região aqui de interesse. Olha que coisa linda, rapaz. Coisa linda. Sensacional. Gol, pancadaria para baixo. Deixou aquela tweezers e falso rompimento de topo que a gente apontou na sexta-feira. E está lá, pancadeira para baixo. Veio, veio com vontade. E tem espaço para vir nos 33,78 com bastante tranquilidade. BR, KM5, bate-alvo. O que a gente faz, Luciano? A gente finaliza. Rarami de topo em cima do 261 de Fibo com volume mais baixo. OBV virando para baixo, Pandawan. Está virando para baixo. Isso aqui é para você sair do ativo. E está lá, deixou ainda uma ilha de reversão de topo. Tem espaço para cair. Virou a média para baixo. Tem espaço para cair mais. Beleza? Legal. Brape, pancada para baixo. Tem espaço para vir. Valesca, deu duzentos e tantos por cento de lucro nas puts. Normal. A gente antecipou desde aqui do Hangman no alvo de Fibo. Confia na Fibo, pai. BRF, acionou o pivô. Tem espaço para caramba para descer aqui. Meu irmão. Você está doido. Alvos, 30, 6, 29, 26. Sai de baixo. BPAC, BPAC. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Sambô, 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 sambô. Mas sambô? Veio, né? Virou para baixo. Tem que perder essa região aqui para de fato dar aquela queda bonita e tal. Por hora. Vou de galinha. Sula 11. Deixou enfocado de topo. Virou a média para baixo. Perdendo a mínima venda. Elete 3, pancadaria para baixo, meu amigo. Alvo, 37, 34. Picar, pancada. Essa foi bonita. Linda demais. Nó. E aqui? O que a gente faz? Traça daqui para cá. Alvo, 82, 96. Lindo, bonito, legal. Elete, já falamos. A pivida. A pivida virou a média para baixo. Perdendo essa mínima aqui. Tem o 61,8 aqui. É verdade. O volume está abaixo da média. É verdade. Vamos ver como é que o ativo se segura. Qual 3? Bateu o Fibo, né? Deixou o Engolfo Online, uma Tweezer de topo. Virou a média para baixo. Perdendo a mínima. É venda. Clabin. Bateu o alvo. O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? A gente vende. É isso aí. CVCB3 amplamente prejudicada pelo setor, pelas questões turísticas, né? Amplamente mesmo. Então, pancada mesmo. Se segurou ali num suporte que é de lá de 2018. E vamos ver como é que ela responde agora, né, pessoal? O setor está bem feio a situação. Está bem feio mesmo. A Petro vende paçoca. Eu comprei call. Petro e B288. Por quê? Porque bateu no 61,8 centímetro. Entrou volume. Poluceno, mas fez pivô de baixo. É verdade, Pandawan. Está com risco. Tensa 200 por baixo para tentar segurar preço. Vamos ver se segura, né? Mas é uma pressão arriscada, eu admito. CRFB3 perdeu pivô. Agora sim. Perdeu bonito. E tem espaço para vir mais, quiçá, até lá na 200. Beleza? É isso aí. Magalu. Magalu bateu o alvo. A gente vende, né? Ponto. Vamos falar das variações positivas. Vivite. Vivite imparável, né? Deixou aquela estrela cadente, mas conseguiu ainda acionar o 9.2 de compra hoje. Belíssimo. Radial. Região de Fibo. Mostra total resiliência. Tim. Muito afetada pela notícia da Oi, né? Virou a média para cima depois de ter acionado o 9.1 de venda. Vale frisar. Ecor3. Deixou um hangmanzaço aí de topo. Vamos ver como é que vai trabalhar amanhã. Rente. Bonito movimento para cima. Chegou a acionar... Não, não tem acionamento nenhum. Fechou abaixo. Então, 9.3 de compra. Acaso não pida essa máxima amanhã. E a Ciel. Ciel, vamos ver se ela se segura aqui. Por hora, nada para fazer. Beleza? Legal, legal, legal. Falando das blues. Falando das blues. Falando das blues. Cadê, gente? A Beve. Nada para fazer. Travada. Banco do Brasil. Abriu em forte gap de baixo. Bateu 50% da alta recente. E voltou. Vamos ver amanhã como é que trabalha. Bradescão. Mostrando muita resiliência. Setor bancário mostrou muita resiliência hoje. Gostei do que eu vi no setor bancário. E eu entendo que para quem busca uma oportunidade, vale esperar. Não é sair comprando a mercado. Espero que o mercado vai falar. De repente, o BBDC pode ser uma oportunidade. IRB. Bateu alvos. Deixou um rarami. Sentiu e veio. Ponto. Itaúsa. Bateu no 61.8 do movimento prévio. Sentiu. E vamos ver agora como é que vai trabalhar. O BB está ascendente. Se fosse para fazer aqui uma roleta russa, casa aí 50 cada um, eu falava que Itaúsa sobe. O setor bancário sobe. Mas vamos ver. Posso estar errado. Itaú, três vezes na mesma região. Está quase deixando uma tríplice pinça aqui, né? JBS já falamos. Lojas Rene deixou um rarami de topo lá virou a média para baixo. Petro já falamos. Rente, bonito movimento. E Vale também já falamos. Beleza? Legal. Vamos falar dos pedidos lá da... Vamos primeiro falar lá de fora, né? EWZ. Pessoal, pancada para baixo. Pancada, pancada, pancada mesmo, tá? E tem espaço para vir. 61.844 está bem ali. A BEV perdeu forte, né? Tem espaço para vir mais. 4,29. Bradesco, caindo 2,99. Também está perdendo o fundo anterior. Tem que ficar de olho nisso. O Itaú também está em uma região ali de interesse. A única coisa que incomoda é esse volume mais baixo. PBR Petrobras caindo 3,79%. Está em cima de uma região de suporte. Vamos ver como é que vai segurar. E Vale, Alojean, meu caro. Olha o nosso álbum batido. Olha o nosso álbum batido. Sensacional, meu caro. Sensacional. Está lá. 61.8 batido. Check, check. É isso aí, meu caro. Nasdaq Composite bateu fibra. O que é que a gente falou? A gente falou que quando bate filme a gente vende, né? Pois é. Engolfo de alto. Deixou enforcado. Deixou estrela cadente. Está lá. Pancada para baixo. SP-500. Idem. Dow Jones. Dow Jones também. Pancada para baixo. E o VIX subindo 25%. Pancadaria, rapaz. Pancadaria com força. E qual que é o alvo? O alvo de VIX. A gente pode colocar ele como sendo 19,70. E o K100 de Futsi. Pancada para baixo. 7.344 é o alvo. DAX. Pancada. Está em cima do 61.8. Shanghai Composite. Pancada, meu jovem. Bateu lá. Ainda está em feriado, né? Prorrogado até dia 12. Índice emergente. Que candle feio. Deve estar com algum erro esse negócio aqui. Que candle feio. Horrível. Caio em 3,45%. DXY de ladinho. Crude. Pancadaria. 3% para baixo. Pancada, pancada, pancada. Demais da conta. Da ideia de que vem nos 51. O crude. Branch também perdeu LTA. Vale frisar, tá? O Branch perdeu LTA. Então tem mais espaço para vir. O ouro. Já deu uma estressada mais forte para cima. E o Bitcoin. O que falar do Bitcoin, meus caros? Rapaz, rompendo aqui, ele aciona mais um novo pivô e está indo lindo. Vejo vocês em 9,700 daqui a pouquinho. Beleza? Muito bueno, muito bueno, muito bueno. Então vamos falar agora dos pedidos lá da galera do Telegram. Pomo 4, pedido do Felipe. Pomo 4, pancada para baixo. Deixou aqui uma estrela do amanhã de topo. Se perder essa mínima amanhã, entendo como possibilidade de venda. Tá? Possibilidade de venda. O volume muito forte, mas muito forte. E qual que seria o alvo? Você pode traçar daqui para cá, para começo de conversa. 9,72 justamente com a média de 21 períodos no gráfico de AIO. Tecniza. Tecniza e eu estou nela. É uma das que eu estou. Bateu o alvo, sentiu com muita força, né? Não conseguiu desenvolver o movimento. Volume mais baixo. O BV virou para baixo. E virou a média para baixo. Se perder a mínima, 9,1 de venda. De quebra ainda perde a 21 e sua tendência. Legal. Pedido da Joyce. Itaúsa, já falamos. Abor. Elbor. Normal, né, pessoal? Bateu o FIBA. A gente falou que tinha espaço para cair. Está vindo. Sem mais. Tem espaço para continuar vindo. Ela perdeu uma LTA muito importante, coisa e tal. Então, ela tem, sim, espaço para andar um pouco mais. Falando aqui da primeira FIBA. Ela bateu cravada em cima de 61,8. Se perder aqui, está com algo lá nos 3,40 para começar. Camil, já falamos. Camil, já falamos? Não. Camil, como eu falei para vocês. Eu estou comprado. Não estopou. Virou a média para baixo. Deixou enfocado. Bateu na 21 e sentiu. Volume mais baixo. Eu entendo, sem partidarismo algum, que foi positivo ela fechar acima do topo anterior. Agora, se amanhã perde a mínima perdendo junto a 21, é óbvio que aciona a venda, né, pessoal? Ponto. Card. Card 3. Tem mais espaço para cair. Agora acionou o pivô. Alvo lá no 10,75 para começar. Ciel, já falamos. E pose. Positivo. Positivo. Virou a média para baixo. Bateu no 61,8. Cravadinho. E voltou, né? Então, vamos ver como é que vai trabalhar amanhã. Legal, legal, legal. Bife. Bife. Pedido do Luan. Bife 3. 11,81. Se perder aí, tem caixão, hein, meu amigo? Tem caixão com força. Que seria aqui na 200, no 10,56. Como é bom sair no alvo, né? A gente saiu na máxima do ativo. 14,90. E belíssimo. Está vindo. Deixa vim. Cogna agora. Cogna. Conga. Bateu na 200. Está sentindo. Está resistindo. Volume mais fraco. A BV não quer fazer fundo anterior. Então, está bonito o movimento. Está bem bonito mesmo. A BV já falamos. O que mais? Pedido. Pedido da Denise. CNTO3. Centauro virou a média para baixo. O volume mais forte. A BV inclinou para baixo. Se perder essa mínima aqui, aciona pivô. E de quebra, ainda aciona o 9,1 de venda. Beleza? Se perder essa região aí, esses são os cenários. Legal. Vavar. Já falamos. Mio. Mio3. Deixou aquela... Não é mudar a cloud cover, né, pessoal? Mas dá ideia. E veio abaixo, mas mostrou total resiliência, né? Mostrou total resiliência. Por sinal, se aciona isso daqui, 9,3 de compra. Beleza? Se aciona isso daqui, 9,3 de compra. Legal. BID 4. BID coin. Pancada para baixo. Normal. Bateu o alvo, né? Ponto. Tem mais espaço para vir. Se a gente traçar daqui para cá, nos vemos em 16,40 para começar os trabalhos. Beleza. Ok. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Cogna, já falamos. RCSL4 Recrossul. Bateu 50%. Tem mais espaço para andar. Tem mais espaço para cair o alvo aqui na região do R$2. Vavar, já falamos. Domo 11. Domo 11. Está em cima de 61,8. Volume muito fraco. Nada para fazer. Domo 3. Também nada para fazer. Acionou o setup de venda e está indo. Continua em queda livre. Use em 5, já falamos, né? Legal. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Mais algum pedido da galera aí? Não. É só isso mesmo. Pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você possa ter aproveitado de alguma forma tudo que eu falei aqui. Às vezes eu sou meio incisivo nas colocações. Mas pessoal, eu quero realmente o bem de vocês como educador, como professor. O meu principal objetivo é fazer você aí do outro lado ser um profissional na bolsa. E ser profissional na bolsa é algo muito subjetivo. Mas na minha concepção é seguir o plano, ter um gerenciamento legal, manter a cabeça no lugar e assim por vai. Então eu te convido, entra lá no grupo do Telegram, entra na lista de transmissão lá do WhatsApp. Para você que tiver a vontade de fazer aula comigo, seja muito bem-vindo. Eu vou ter prazer de te ensinar. Lembrando que eu estou com a agenda lotada, então está sendo só para fevereiro, março já. Então ficamos assim. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, cabecinha no lugar e vamos que vamos, time. Lembrando, foguete não dá ré e nem tem freio. Mantenha o pé no chão, convicção, força no que você está fazendo e segue o teu plano. Beleza? Valeu time!